É preciso, junto disso, renovar os padrões do pensamento e do sentimento. Apenas utilizar pílulas ou cirurgias é como dar uma demão de tinta em parede mofada. Fica linda por alguns dias, porque o problema da parede não é o mofo. O mofo, na verdade, sempre existiu lá. O problema da parede é a umidade que se tornou contínua, permitindo ao mofo se desenvolver. Vírus e bactérias já estão no nosso corpo sempre. Mas, de repente, algo nesse corpo permite que eles desenvolvam. Então, é justo tratar a parede, tem que tirar o mofo dela. Mas é essencial curar a infiltração. A infiltração em nós é sempre de natureza moral. São as decisões que nós tomamos. É a postura que nós temos diante da vida. Porque até mesmo os hábitos físicos que nós temos, a ausência ou presença de exercício físico, o comer demais ou comer de menos, o comer com qualidade ou sem qualidade, também é moral, porque reflete o quanto de auto-amor e autocuidado nós temos com essa aparelhagem perfeita que Deus nos deu. Quem não se exercita, quem não cuida da sua alimentação, quem não zela pelo bem-estar do seu corpo, está menosprezando o instrumento divino que Deus ofertou. E quem faz assim, está vivendo inconscientemente uma pulsão de morte. Algo em si quer morrer. Pulsão de morte é um termo da psicanálise que diz dos movimentos autodestrutivos, muitas vezes inconscientes, que nós temos em nós. Porque quando nós nos amamos, nós começamos a ter atenção. Então eu vou regular minha dieta, então eu vou controlar minha vontade no que eu faço, no que eu como, então eu vou me trabalhar para me exercitar, para me buscar conduzir de uma maneira saudável, eu vou buscar quem possa me ajudar, a consulta médica, o movimento, não é? É interessante observar. A maioria das pessoas que buscam os consultórios médicos e as casas espíritas para tratamento espiritual não quer cura, quer somente anestesia, quer só se ver livre do sintoma e do sofrimento. E se ver livre do sintoma e do sofrimento é justo, é parte do processo de cura. Ninguém quer sofrer. No entanto, não é cura. Porque cura pressupõe muito mais do que se ver livre do sofrimento. Cura pressupõe mudança, transformação interior. Cura pressupõe ampliação de consciência, renovação de conduta.